É a Auziene. A Auziene de quê? Pereira Mendes. Você é que joga sempre os mesmos números, por quê? Porque são os números que eu acho que tem uma sequência bem legal, né? E sempre que vou jogar, me dá aquela vontade de jogar os mesmos números. Você pegou sempre repetindo eles? Não, sempre eu tenho seis jogos. Aí todo concurso que tem eu jogo três jogos, né? E vou mudando. Só que o que aconteceu? Quando eu joguei esses números, eu não imaginava que fosse uma coisa tão assim de acertar na trave. Só que quando eu olhei, eu não tinha jogado o Nuno, que foi premiado. Nuno, não acertei dessa vez, né? Mas vamos continuar testando que uma hora vai acontecer. Fiquei frustrada, né? Mas não desacreditada. Vamos continuar jogando, né? Porque só quem ganha, quem joga. Legal. Ótimo. Isso, assim que eu não ganha. Isso, assim. Obrigado.